Fala gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com a gente tá tudo bem né amor? Sim amor, graças a Deus, bom dia gente! Galera, olha a gente tá, nossa lenha ali, nosso fogão a lenha Vamos inaugurar ele hoje A gente queria inaugurar amanhã, só que não vai ser possível a família vir pra cá né amor? É assim né Aí a gente vai estar inaugurando hoje Aqui um almoçozinho simples, um pouquinho diferente, mas um almoço simples Só pra nós dois aqui no sítio, né? A nossa comida hoje é sábado Então vamos inaugurar o nosso fogão a lenha hoje Não tá saindo pela primeira vez Ontem a Lu fez a cura dele, foi bem? Foi Ela passou óleo mesmo de cozinha nele né, todinho Ele tá até pretinho Então já tá curado aí E hoje a gente vai estar tocando fogo, não é isso? Não vamos fazer bolo nem torta hoje Porque a gente vai testar primeiro o forno né Que assim, quer ver ele, a temperatura dele né Quer testar, pra não fazer Mas vai dar certo, vai dar certo sim, se Deus quiser Mas a gente quer fazer logo um teste né Ver como é o aquecimento e tal Tá bom? Então acompanha aí, deixa aquele joinha, se inscreve no canal E vamos pra primeira receita do nosso fogão a lenha Primeira vez que vai ser acendido Gente, olha aqui como ficou pretinho Ficou lindo, foi bem? Foi Demais Tanto a chapa aí, com ali a... É bifeiro que chama, é? Eu acho que é né Aqui o forno, é também No ponto de arrumar, acender ele né mãe? Somo aqui a cobertura Quer acender ou... Não, você Fica aqui na cobertura mesmo Ó, o risco é daqui É, tá certo Porque toda vez Quem acende mais é eu né Tanto vez quanto de... O de cavãozinho né O feijão já tá ali gente, ó Vou escolher ele Esse é o feijão rosinha De um lado Uhum Esse alicate tá aqui galera Que a gente vai usar aí pra ficar tirando essas coisinhas É pesado, só pega Essas... Se estampando aí né Uhum Vamos lá Eu vou tirar pra fazer Vamos fazer aqui mesmo assim Aí depois eu coloco a lenha Um assim Tu vai colocar logo o fogo ou vai colocar logo a lenha? Eu vou colocar um fogo pra sustentar Sim E os outros eu vou colocando as madeiras fininhas sabe? Uhum Depois já curou ele fica mais né Mais bonito ainda né? É A gente tem os óleos velhos Agora como o óleo vai cagou só tem uma rechinha dele Uhum Eu vou usar esse... Vem aqui de mim pra mostrar aqui de frente Tá bom pra ver direitinho tá? Tá sim Tá sim Vou colocar os madeirinhos agora É, já deixou separado aí né? Vou colocar um beijinho aqui pra fazer o fogo né? Uhum Fala um cabinhoinho Cabe Ansiosa pra ver? Também Vamos lá Agora só esperar pegar né? Só esperar ele pegar Cheirinho já De cozinhar lenha né? É Quando aqui a pôr ele estiver pegando já a gente mostra pra vocês Gente, enquanto o fogo tá aqui pegando Já pra vocês O Lu já tá aqui escolhendo o feijão né? Isso aí gente Feijãozinho rosinha Ele é bem branquinho galera Uhum Tem bom de cozinhar né? É Bem rapidinho ele tá cozinhando Rapidinho mesmo E o fogo aqui tá a mil hein? Uhum Olha galera Será que tá indo embora? Tudo Sem fumaça Sem nada Olha A lenha é boa É, pegando né? E aí que ela não tá tão sequinha né? Uhum Tem um pouco a gente de volta Mostrando mais pra vocês Olha gente Vamos agora Colocar a panela no fogo né Mê? Isso aí gente Já tá ali com a água Foi? Já tá aí com a água Já Pega ela aqui por enquanto né? A gente tem que providenciar outro Algum suporte pra colocar elas né? É Quando estiver cozinhando Vai Já passou até a gente né? Foi Eles que tiram agora Certinho? Uhum Prontinho Pronto Olha o fogo Nem fumaça não tá né amor? Não é Olha gente Só subindo um pouquinho Acho que é por causa do óleo aqui É Dá cura né? Não A chapa Só um pouquinho Que não dá nem pra ver aqui É Olha gente A água aqui já Ralando a cenoura Fazer um rodinho na cenoura Não é bem? Isso Eu tenho um corte de alho E uma cebola Cebola branca O alho é amassado né? E estruturado aqui Ah Esse Estruturado assim de alho Uhum Se for presente também E o fogo O feijão já começando a fumaçar aqui ó Fumaçar aquela fumacinha da quentura né? Galera E o forno já tá quente viu? Você não pode ver Não consegue ver né? Mas a temperatura aqui já tá boa viu? Vou fazer uma receita nele também depois Não me cansa de mostrar essa visão daqui Olha Conseguiu Ok Igual bem isso aí pesa tanto que se a pessoa derrubar quebra a cerâmica Uhum Vai tirar outra não? Uhum Enfogar aí ó Já aqui tudo né? Aí aí ó Já já Tá no ponto Tinha de esquentar aí logo né? Pra refogar e eu colocar o arroz Pega logo o arroz lá Deixa aqui Já tá começando Olha Olha gente A Lu já refogou aí as Já refogadinho já ó Os temperos do arroz Tem Dois xícaras de arroz Só Colocar Pronto gente Já coloquei aqui ó A água O arroz O sal também Isso aqui é de sal Agora só esperar Cozinhar né? Também vou fazer o macarrão Colocar água aqui Quando tiver Vou botar aqui Mostrar pra vocês Quando tiver Coloca na água Gente Olha Olha o que a gente provisou galera Que a gente não tem o que botar Aí eu cortei Esspalhinho de bananeira seca Mas a gente vai fazer É a gente vai fazer uns depois Tem até pra fazer Na internet mostra Aqui no pano da bananeira Né? Com a fibra Pra fazer Aí já tá a água do macarrão Né? A água do macarrão Então eu posso fazer bem já Pode colocar ela pra trás Agora já né? Se quiser Vou deixar aí mesmo Tá sem a tampinha né? A última tampinha Tá Só com a grande Sim Ela acaba ali atrás ou não? Cabe Vem aí pra ver se ela não cai Se ela não cai Bota ela aí atrás Aqui direitinho Cabe Cabe Certo Fica mais Fica bem direitinho É Pronto Espera a pressão sair ali pra temperar né? Olha só gente Feijão aqui ó Já Vescozinho né amor? Isso aí Olha na medida gente ó Toda cozinhadinha ó Agora eu vou colocar o sal e temperar né amor? Do nosso jeito Já tá aí Voltou lá né? Isso Acho que tem um negócio queimando aqui Olha Eita amor O cabo do Olha o que ficou ali ó Acidentes acontecem né? Faz parte gente É porque a gente não tá acostumado ainda com essas tampinhas né? Uhum Mas logo logo a gente acostuma Então gente vou pegar os temperinhos ali E vir aqui mostrar pra vocês Olha Olha gente Meu triturador aqui acho que eu nem mostrei Dez ainda Algum vídeo Mostraste nele? Não Olha gente Amor comprando até amor Foi Eu acho que eu mostrei na casa de mãe parece Foi Aqui tem alho Cebola e pimentão Pronto Depois aqui eu corto o alho O coentro Olha galera Dá uma conferida pra ver Pra facilitar a vida viu É Prontinho tá vendo? Olha gente Parece que jogaram no feijão Olha o fogo Cheirou o buguário Cheirou o buguário Complementar viu Isso aqui é o arroz Cozido já A gente botou aquela coisinha aqui Que quase queima até a tábua Vai que quenta essa chapa de ferro aí viu Colocar aqui Aqui eu já coloquei o macarrão também Enquanto ela tava cortando as verduras É fácil viu Que a pessoa fica picando na mão toda hora Eu queria comprar um pra manhã Não quis nenhum Acho melhor na mão Aí se eu vou nada Perder tempo Corta na mão Mãe a pessoa ganha tempo Mãe e vó Uau E quando ele der uma cozinhada Que a gente bota o coelho na mão Isso Pra o coelho ficar um pouco cruo né O coelho não assim O cheiro mais Ele fica com um cheiro Mais prolongado né Já tá cheirando esse feijão viu E o forno aqui Tininho de quente Esse daqui a pouco a gente volta Bolinho no macarrão pronto né Isso aí gente O jeito que a gente faz e corta aqui É a temperatura desse fogão Tá delícia de macarrão Puro cheiro e mais um sabor hein E agora tá bem Bem pouquinho a unha aqui Só dois pauzinhos Pra gente colocar a chapa né Tá ali secando Pra depois a gente Nossa nossa carne de frango Vai ser um frango aí Gata Tá prontinho Tá pronto também Vou pegar outra parte de bananeira Pra botar ele né Isso aí Ó galera A gente lavou ela Não foi bem Passou óleo Óleo de cozinha normal Os bifes que já tá preparados Ó bifezinho de frango né Temperadinho já Bem temperadinho Com pimentão Alho Vinagre Vinagre Cominho Coloral Um pouquinho só né É só pra dar uma currinha Mantecão branco sabe É Vamos testar ela agora também Ó Feito né Ficou direitinho Esse lateralzinho aqui galera Pra descer o Água da carne Deixa eu botar Quero que Tem uma fininha É Bota aqui por cima Isso Ó Já liga Vê só o barulhinho Mostra aí de pertinho Isso aqui é uma comida saudável É sim Sem óleo Sem nada né Sem nada É Já tá seco Tá vendo baixo Uhum E o cheiro galera Que sobe Na hora Ela não deixa queimar Não precisa botar óleo Não precisa botar nada É bom É uma carne de De boi né É sim Carne de casa normal E o foguinho De jeito aqui ó Só a brasa Praticamente Pegando bem pouquinho Pra não Queimar de jeito né Vamos deixar aqui Que dá um ponto certo Pra gente Virar né Gente Já sou Ó Isso daqui ó Coisa linda Sem Sem óleo Esse daqui É mais grossinho Ele ia assinar um pouco Você vê a Lu Gosta mais Uma passada né Um pouco Gente Eu se sentisse O cheiro Que tá aqui E a temperatura Bom demais O forno aqui Quente também Ainda viu E assado um bolo Já aqui Porque a gente Não botou o fogo Tanto pra trás né A gente tava fazendo Tá só comida Aqui nas bocas da frente A gente não empurrou Mesmo a linha Nem a brasa Mas quando empurrar galera Vocês vão ver Daqui a pouco A gente volta Pra almoçar com vocês Bom galera Nosso almoço Tá pronto né É pronto né Já Vamos aproximar aqui Pra mostrar o pessoal De novo Uma de simples A gente vai fazer mais Né Aqui tá o frango O arroz O arroz O arroz O macarrão A saladinha aqui Um tomate Não quero É só pra ela Vamos lá né Vou botar o meu aqui Pra usar o outro lugar Também Só fecham Delícia viu Só pro cheiro Dá o arroz também Não tá farinha não Hoje começou assim Uma carninha É assim assadinha né É eu gosto mais assim Sem farinha E a gente Aprogou demais essa carne viu Foi A gente só vai fazer assim agora Às vezes outra pessoa Faz pra desenjoar né É Porque às vezes outra pessoa gosta Um molhinho de carne também Uma coisinha assim Nem branca demais Nem passada né Isso Um ponto certo Vai lá galera Estão servidos Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o joinha né amor Isso aí gente Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Tchau galera Tchau gente